É uma pouca vergonha. Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu liquido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é esse? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do Mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Se encrencou, eu passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá, vamos falar baixinho. Passa o dinheiro. Olha, o senhor taca esterco aí, que é capaz de dar até nota de 70 centavos. E aí? O que é isso? Vocês querem chacoalhar a dobradiça um pouco? Eu sou um pouco uma menina bem bonita Tá bom, então vamos Prazer, Souturico Prazer O senhor me dá licença para os meus meninos se divertirem um pouco? Oh, perfeitamente Esta é uma festa para todos O senhor também pode divertir-se Pois não, muito obrigado Agora dá muita confiança para mim que eu arranco até a botina Moça bonita Que pinta ela toca aqui Minha mana Ah, muito prazer, dona Estamos festejando o seu aniversário com uma festa gaúcha Ah, tá bonito, né? Então, quer dar o prazer de me conceder Por gentileza uma conta dança, hein, dona? Que achas, mano? Pode dizer, mano Homem de bigode na cara é homem de respeito É, e retorcido ainda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vol, vamos lá, vamos lá Corre, eu tô correndo. Sim! Mariano! Que belezinha! É menina ou menina? O que diz o bilhete? Eu tô sem óculos, não enxergo. Quer que eu leia? Dá a leia você. Com o coração amadurado, vejo-me obrigado a abandonar meu filho, pois não tenho condições de criado. Quem o encontrar, peço que cuide como se fosse seu próprio filho. Mãe aflita. É, mãe aflita tô eu agora. Eu acho que ele tá com fome. Ih, o que é isso? Tá vazando. Ah, que farta faz uma mãe. O que foi, Tupeto? Sei lá, tá com rabiador escangaiado. Dá uma comida pra ele. É, eu acho que ele tá com fome. Eu vou ver se arranjo alguma coisa pra ele comer. Espere aí que já vem. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Deus vai lhe dar recompensa pra senhora. Olha que bobagem. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Agora o senhor leve-se leite e não deixa mais ele passar fome. Não deixa não, dona. É porque eu não tinha dinheiro. Mas o primeiro dinheiro é arrumar o cara com uma feijoada nele que... Ah, não faça isso. Isso faz muito mal pra criança. Conseguimos ter que dar ele. Capim de pingão de maizena. Pode deixar, dona. Pra não dar trabalho, eu vou dar tudo isso de uma vez. Ah, não faça isso. Se o senhor der tudo de uma vez, a criança é capaz de morrer. Vai aqui. Isso serve pra três vezes. É melhor só tomar conta, tá? Fica com ele. Não, não posso. Não é possível. Eu tenho já muitas crianças. E além disso, tô criando uma criança de fora. Sei, é um problema, não, dona? Se certas mulheres e certos homens pensassem bem, evitava tanta desgraça no mundo, não? É verdade. As crianças sempre sofrem a falta de juízo dos pais. É. Ah, finalmente pegamos o malandro, hein? Tá preso. Não tem vergonha prendeu a criança de colo? Não é a criança que tá preso, é você. A criança não tá preso? Não. Eu vou levar ela pra dentro. Não adianta, Pedro Marazzotti. Dessa vez você está preso mesmo. Vamos embora. Agora só falta encontrar as crianças. É de manhã vou trabalhar. É de manhã vou trabalhar. É de manhã vou MARISHA federal. É de manhã.